O Bipolar Olha aí Mexicano Esse trifone é bom Pega Mexicano Olha o Bipolar Ele não me estranha não? Olha aí É moçada aqui Olha o final de tarde Nada mais que é o Bipolar O Bipolar E o Bipolar vai passar Hoje é sábado, tinha de dar um trato, olha aqui moçada, olha o boi da Civela, a cara do Paulo coçando bipolar, olha aqui, olha o tamanho do beijão. Olha aí, é um final de tarde muito agradável na Santa Marta, aí, levanta um pé, levanta o outro. Olha o outro pedindo carinho também. Olha o mexicano, olha a imponência desse boi. Gente, vocês veem a adrenalina que é de ver, olha só o mexicano. A imponência de ver, engraçado gente. Você tá num rodeio desafiando o boi, é uma coisa. Você tá aqui no ambiente dele, ele é soberano, esse boi é soberano. Aí muita gente fala, ah, é porque eu monto, porque tá meu sonho, tal, tudo. Mas você vê do jeito que eu olho, diferente. Olha o boi no seu ambiente, no seu reino, é absoluto. Olha aí pra você ver, olha que coisa mais linda. Olha a imponência que esse boi passa pra gente. Mexicano, mexicano, oh, 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 oh. Olha o quanto esses touros são soberanos. Olha aí. Olha que boi. Estrena. Olha aí, gente. O boi refuga das galinhas. Entra lá para ver. Olha aí. Põe até as galinhas para correr, gente. Olha o briga de galo. Eu que estava brincando aí aquele dia do briga de galizé, gente. Olha aí. Olha o quanto são soberanos esses touros. Tem mais boi ali. Tem mais boi lá. Olha lá o tanto de boi. Olha lá. Lá vem uma garrotadona. Vai vir aqui para o curral. Vai ter um treino aqui hoje. Olha só. Gente, vocês não têm ideia. A mágica que é isso aqui para a gente que tem o DNA de boi de pulo no sangue. Olha ali para você ver. Estrena. 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 Pega demais. Deus me livre. Olha aí. Você vê. Estrena. Estrena. Olha aí. O boi da cor se encalinha. Gente, olha o promotor. 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 Olha aí. Olha aí. É muito bom, gente. É muito bom. É uma coisa fora do normal. Olha aí para você ver. Que tour, hein? Olha o turma chegando. Olha o manejo da boiada. Separando a garrotada. Separando a garrotada nova da boiada erada. É, vai ter um treino. Vai ter um treino hoje. Olha o promotor. Como se diz, é, gente. Esse território também me pertence, né? Olha lá. Olha aí. Olha só.